Eu não tenho nada Eu não tenho nada Turn the water Shade of air Hahahaha Do you have to Do you have to Do you have to let it live os sete demônios juntaram os pés do pés Que diabo é isso? Os sete demônios E aí E aí Mas você vai ficar Ih Eu vi Eu vi Eu vi E aí E aí Deixa eu me recompor aqui Porque tá assim acontecendo aqui Pera aí Olha essas coisas Pessoal, já faz tipo Mais de uma hora Que eu tô tentando decifrar isso aqui Porque vê esse nome de música Sem canto, sem nada Eu descobri o que é Avalicina, penda In back from it I finally see the panda I'm unstoppable I'm unstoppable today I'm unstoppable today I'm unstoppable today I'm unstoppable today Pera aí Esse é um convite que... Onde é que vocês acham isso? Não existe isso aqui não. Onde é que vocês acham isso? Não vai voltar. Isso é uma adivinhação, gente. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu já tava indo dormir aí.